E o prazo para pagar o IPTU com desconto termina dia 31 de maio. Os contribuintes que não receberam boleto por motivos de troca de endereço ou então por extravio devem procurar a Secretaria de Finanças para emitir a segunda via em Picos. A Prefeitura também criou uma oportunidade para quem quer se regularizar. Em 2024, o prazo de quitação das parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano, mais conhecido como IPTU, vai até o dia 31 de julho. O IPTU é um imposto cobrado de quem tem um imóvel urbano, seja casa, apartamento, sala comercial ou qualquer outro tipo de propriedade. Aqui em Picos, a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Finanças, vem fazendo um lembrete aos contribuintes sobre esse prazo e também oferecendo 10% de desconto a todos que efetuarem o pagamento à vista até o final do primeiro semestre. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre isso é o Secretário Municipal de Finanças, Lucas Ibiapino. Vamos acompanhar. A gente concluiu agora no meio do mês de maio as entregas, desde fevereiro que a gente estava fazendo as entregas dos boletos, em todos os setores de Picos, todos os endereços, residências, comércios e estão chegando os prazos para pagamento do IPTU exercício 2024. No caso, a gente está com o primeiro vencimento, que é a cota única, agora dia 31 de maio, para quem quiser pagar a cota única, que tem direito a 10% do valor. E quem quiser a opção de parcelar, paga a primeira parcela, dia 31 de maio, a segunda parcela dia 30 de junho e a terceira parcela 31 de julho. Então, todas essas parcelas constam naquele boleto que a gente enviou para a sua residência. Você pode perceber que são vários códigos de base. Lá tem escrito a referência de cada um. Se quiser pagar cota única, paga só aquele lá referente à cota única. Então, se for parcelado, você vai pagar parceladamente. Aí, não recebeu o boleto. Muita gente mora em outro estado, não recebeu o boleto. A gente disponibiliza aqui na Secretaria de Finanças. Então, quem não recebeu, quem teve o boleto extraviado por conta de chuva ou por conta que é terreno e não conseguiu receber o documento, o papel, pode se dirigir à sede da Prefeitura, que aqui no nosso atendimento a gente disponibiliza o boleto à segunda via. Como também pelo site da Prefeitura. Pode estar entrando no site da Prefeitura, que consegue a emissão da segunda via do boleto do IPTU 2024.